O que é? Uma estrada e a lua branca No sertão de Campiné Automóvel lá não se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas O orvalho feijando a flor Vê de perto o galo cantina E quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho Que água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa gané Coisa que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Com a gente andando a pé Vai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Campiné Mais um pobre vê nas estradas O orvalho feijando a flor Vê de perto o galo cantina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho E água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa gané Coisa que pra moda e ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Campiné Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Campiné Eita, Jorge Silva Só no arroz do pé de serra Pra gente matar a saudade Com a gente andando a pé Eita, Jorge Silva Eita, Jorge Silva Eita, Jorge Silva